Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro encontro da mesa do Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura, por uma educação transformadora. Seguindo com a nossa programação, passo a palavra a Dolores Prades, diretora-presidente do Instituto Emília. Dolores, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Bem, eu sou a Dolores, sou branca, tenho olhos e cabelos castanhos, meus cabelos são lisos, longos até mais ou menos os ombros, eles estão soltos. Eu uso óculos com aro preto e estou em casa, sentada no escritório, atrás de mim tem uma estante de livros e um grande ventilador branco, que está muito quente hoje em São Paulo. Bom, é muito bom estar aqui com vocês, estou muito feliz para dar início a este terceiro dia do nosso seminário Arte, Palavra e Leitura por uma Educação Transformadora. Em nome do Itaú Social, do SESC São Paulo, da Comunidade Educativa SEDAC e do Instituto Emília, dou as boas-vindas e agradeço a presença de todas e todos. Depois de termos revisitado Paulo Freire com tanta generosidade na primeira mesa, ontem foi o dia de compartilhar muitas ideias em torno da escola pública e da importância de sua ressignificação. Tivemos um momento de virada, de aprendizado e de resistência, principalmente quando, como disse Tawani ontem, a escola contribui para a formação de seres pensantes, capazes de mudar a sua história. Lindo depoimento de uma jovem poeta que espero que, como a mim, tenha enchido a todos e todas de esperança. Estamos tão precisados. Gratidão, Tawani. Como disse Rodrigo ontem também, a pandemia não apenas escancarou, mas explodiu as desigualdades, dividindo não só o Brasil, mas o mundo em dois. Nas palavras de Rosa. Na educação, isso fica claro. Com o distanciamento social, demarcador profundo da desigualdade, adotou-se a tecnologia como meio de manter a escola em funcionamento. Estávamos preparados para a virtualidade? Como é ser professor à distância? Como é ser aluno à distância? Os números das crianças, jovens, famílias e professores que vivem nesta realidade conectada, sem conexão, sem computadores, é assustadora. Assim como os efeitos disso. Processo cada vez maior de descolarização. Aprofundamento da polarização entre escola pública e escola privada. Aumento da violência doméstica. Problemas na alimentação. Perda nas conquistas de cuidado de gênero. Aprofundamento do amismo entre os países ricos e os países pobres. Afinal, como o próprio Rodrigo Siria, que também falou ontem, quantas famílias enfrentaram e enfrentam tudo isso compartilhando um único celular. Foram vários os exemplos que a gente escutou ontem. Bom, para pensar estes problemas e esta relação entre tecnologia e educação para além da pandemia, convido a Ângela Duneman, grande parceira e amiga, que vai conduzir a conversa. Ângela é engenheira química, mestre em administração e especialista em avaliação de programas. É superintendente do Itaú Social e também participa dos conselhos do Consocial, Fiesp, do CIEB, do CIVICO, Polo de Impacto Cívico Social e Unicef. É associada da BAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, e da AEA, American Evolution Association, e foi fundadora da RBMA, Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Antes de passar a palavra para ela, vou lembrar a todos vocês que estará com a gente, como esteve nos dois primeiros dias, Juliana Ruschel. Ela estará acompanhando todas as mesas, o suarte linda que será apresentada no final, e ela vai apresentar um registro dos principais pontos que ela conseguiu captar durante toda esta conversa. Ângela, bem-vinda, é com você. Boa tarde a todas e todos aqui conosco, nesta bela mesa de tecnologia e educação. É uma honra estar aqui com vocês nesta tarde. Eu sou uma mulher branca, sou vovó, tenho uma netinha, portanto, tenho cabelos longos, sou uma mulher de 61 anos, estou sentada aqui na minha mesa de casa, um fundo com duas obras de arte, um par de mulheres num quadro branco e preto, e um pano pintado em verde, azul e bege, cujo nome é Comunidade. É assim que eu me identifico e quero desejar a todos boas-vindas. Voltando. É uma honra receber vocês todos aqui. E vamos ter um trio muito inspirador para nos provocar nos desafios da educação, já nesse século XXI, que está em sua segunda década. Principalmente no que se refere à tecnologia e inovação na educação, mas tendo como pano de fundo esse contexto que perdura há mais de um ano, um desafio enorme para a humanidade, que é ainda mais exigente para aqueles com menos renda e menos acesso aos direitos básicos da saúde e da educação. Nós estamos unidos na busca de soluções para esses desafios da educação que existem há alguns anos, já que ao longo dos últimos 25 anos, o Itaú Social tem buscado contribuir para a melhoria da educação pública no Brasil, com a missão de desenvolver, implementar e compartilhar tecnologias sociais a partir de dois pilares. O pilar da formação de profissionais da educação e o pilar do fortalecimento das organizações da sociedade civil. Antes de convidar nossos convidados, eu quero trazer um pouquinho de dados de uma pesquisa recente, são dados atuais, que tem sido realizado ao longo de 2020, e os dados que eu trago aqui são da última onda, quinta, que ocorreu entre novembro e dezembro do ano passado. É uma pesquisa feita com famílias de estudantes, numa parceria nossa com o Datafolha, a Fundação Lehman e a Imaginable Futures. Alguns dados que eu acho que podem pautar a nossa conversa aqui, o Lourdes trouxe um pouco na fala dela, as dificuldades com o acesso, e é disso que vamos falar um pouco aqui. Então, as famílias de estudantes brasileiros, elas estão em alerta. Para eles, se as aulas continuam apenas de forma remota, e eu estou falando de 65% neste caso, as famílias acreditam que as crianças da pré-escola terão o seu desenvolvimento comprometido. Enquanto 69% dizem que aquelas crianças, nos anos iniciais do ensino fundamental, terão atraso em seu processo de alfabetização, e isso vai prejudicar, claro, nós sabemos, como educadores, todo o seu aprendizado futuro. Quanto aos adolescentes, essa pesquisa nos mostra que é uma percepção muito séria de problemas emocionais por causa do isolamento, para 58% delas vendo já ansiedade, irritação, e tristeza e depressão entre os adolescentes. E que 58% deles ainda, no ensino médio, os estudantes correm o risco de desistir dos estudos. A taxa das famílias que temem que seus filhos vão desistir da escola, o que é mais grave ainda, porque temos no Brasil um problema grave de evasão e de defasagem da adiano, é de 35%. Outro ponto de atenção, ainda nessa pesquisa, é que no decorrer da pandemia, a renda dessas famílias diminuiu ainda mais, para 47% dos entrevistados. Redes de educação, escolas, professores, famílias e estudantes estão precisando se adaptar a esse novo jeito de ensinar e aprender. O que é que está nessa pauta? Ensino híbrido, aula online, novas metodologias, entrega de materiais, democratização do acesso à internet, uso de WhatsApp, ferramentas, multiletramentos, tudo isso e o que mais? Qual a melhor didática? Aqui nessa mesa, o que eu vou convidar é que nós iluminemos boas práticas, possamos trazer possibilidades, mostrar experiências inspiradoras, possíveis de serem feitas nas escolas e nas redes de educação desse país. De modo a garantir, equidade na oferta do ensino e qualidade na aprendizagem de todos os alunos, sempre em diálogo com os diferentes contextos em que eles estão. Vale provocar reflexões, inclusive, sobre reformulação na estrutura do sistema educacional, novas formas de agrupamento e de interações. Esse é o papel da educação, seguir buscando a melhor forma de fazer o estudante aprender aquilo que será necessário para toda a sua vida. Então, vamos lá para uma primeira rodada entre nossos convidados, de 10 a 15 minutos para cada um, e, a partir da pergunta, será possível conceber a educação sem considerar a tecnologia para todas e todos? E eu vou convidar, em primeiro lugar, a professora Inês Dussel para nos contar aqui, nos inspirar. Inês, a palavra é sua. Muito obrigada, muitas gracias. Vou falar em espanhol, em primeiro lugar, sou Inês Dussel, tenho a pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, meu cabelo está recolhido com um broche, llevo aretes, brincos de plata e um vestido estampado em múltiples colores, negro, preto, vermelho, amarelo, algo assim. Estou em meu quarto, estou em meu dormitorio, há quadros também em minha casa, muito arte, há uma lâmpada para ler, estou em um sinal onde suelo ler, e, bom, desde aqui, hoje temos cabinas de transmissão em todos os quartos, com duas filhas tomando clases, o marido dando clases, assim que aqui me encerrei. Quero agradecer muito a convidência a Dolores Prades, ao Laboratorio Emilia, a todo o equipo e as organizações que estão fazendo isto, para mim é um gosto enorme poder compartilhar este espaço com vocês e algumas reflexões. Eu estou vivendo em México, originalmente cresci na Argentina, e tenho muita proximidade, porque tenho muita família no Brasil, assim que muitas das questões que penso, as penso desde a nossa experiência latino-americana com a pandemia, como disse a Ángela, é uma experiência dura, difícil, e estamos vivendo e sofrendo as desigualdades e as situações que estamos atravessando, a debilidade da nossa infraestrutura pública. Eu, por isso, quero partir com duas considerações generales, e depois entrar no tema da tecnologia e da educação. em primeiro lugar, fazer um enorme reconhecimento a que estão fazendo as maestras, os maestros e as famílias nas escolas, no contexto da pandemia. eu acho que depois de muitos anos, de muita crítica, de muita deslegitimação da escola, se vê a importância da escola como esse espaço comum, como esse espaço público, de encontro intergeneracional, para realizar um certo tipo de trabalho com os conhecimentos. Me parece que essa é uma primeira questão. A escola é um espaço valioso e tem que defender-la. Também acho que é muito importante neste momento ser mesurados, estar calmados com o que podemos exigir à escola neste contexto da pandemia. Estamos, em muitos casos, no limite das nossas forças, cuidando a nossa vida própria, cuidando a nossos seres queridos, tratando de superar ou sobrellevar, como podemos, crises econômicas, crises emocionais, os dados que dizia Ángela se repiten em todos os países, muita mais depressão, muita mais angustia, muita mais crise econômica. Então, acho que nas condições atuales o funcionamento mínimo a vezes é um funcionamento máximo, porque estamos enfrentando muitas adversidades. Entro em questão à relação entre tecnologias e educação, e quero destacar aí três assuntos, e vou usar algumas imagens, e pido perdão aos organizadores, a ideia não era usar imagens, mas pensei que era mais fácil olhar algumas coisas, e sobre todo, por exemplo, dibujos infantiles sobre a pandemia que dizem muito, que é também darles uma voz para as crianças, para a infância neste contexto. O primeiro assunto é que, desde a minha perspectiva, a ensinância sempre usa tecnologias. Em essa direção, não é que os meios digitais inauguren, sejam os primeiros em plantear o uso de tecnologias na educação. E aqui vou compartilhar uma imagem, se me permitem, que é de 1899, a ver se eu posso, sim, aí se vê, acho que se está vendo, esta imagem, por exemplo, fala da importância de tecnologias que hoje consideramos viejas, como o pizarrão, os bancos, as ventanas, mas foram muito importantes porque dispusieron o espaço, os corpos, de certas maneiras, organizaram formas de trabalho, fíjense, esta era uma escola para crianças com dificuldades auditivas, e então, esse pizarrão organizava um intercâmbio, era um soporte importante e organizava uma superfície comum da escritura, então, lejos de ser uma tecnologia passiva, como se chama às vezes sedentária, foi introducida para colocar em movimento os corpos dos estudantes, para fazê-los passar ao frente, para estar atentos aos erros, para coordenar sua própria escritura com as de os outros. A ventana também foi muito interessante, aqui não se vê, mas a ventana, os edificios com ventana, que já existiam, por suposto, mas se vê edificios escolares do século XIX, do século XX, ainda os mais precários têm aulas com ventanas, e aí a ventana, me parece a mim, que tem muito que ver com organizar um espaço interno, mas também regular um espaço, um intercâmbio com o fora. O mesmo podemos dizer do livro de texto, do uso do cinema na escola, da televisão educativa, cada um dos seus soportes supôs uma organização distinta da atenção, às vezes, mais em continuidade com o que havia antes, às vezes menos, por exemplo, agora, depois de nossa mesa, vou participar de uma defesa de tesis em Flaxo Argentina sobre a história da televisão educativa, e uma mira, em 1960, era muito parecida à aula. A televisão educativa nas últimas décadas não tem nada que ver com a ensinância no aula, então, também, tem uma história dos meios, das tecnologias que tem que estar atentos. Bom, este é o primeiro assunto, a tecnologia não é uma coisa nova, o segundo assunto é, bom, mas que de novo traem as tecnologias digitales, e eu acho que simplicam algumas rupturas na história mais larga, podemos dizer, de soportes, de ferramentas educativas, sobretudo, a partir da introdução de laptops e de celulares, aqui há uma investigadora norte-americana, Mizuko Ito, ela fala de tecnologias, os celulares como tecnologias portáveis, pedestres e personales, as 3P, e me parece muito interessante o que introduziram essas tecnologias no aula, porque já não é o pizarrão que está aí fixo, mas é um artefato que se move com nós, que traz outras conversas com nós, programas como um computador por aluno, One Laptop per Child, e muitos outros, implicaram encerrar as aulas de pantalhas que abriu outras ventanas ao mundo, podemos dizer, além da ventana que havia no aula, há outras ventanas, mas também fragmentaram a atenção, fíjense, nesta imagem me parece muito interessante, cada um mirando sua própria tela, sua própria pantalla, e já não, salvo alguns espacios, organizando conversões colectivas, se colocou mais em um trabalho individual, e aí vemos o maestro na posição subsidiaria, esta é uma escena muito comum nas investigações em aula, onde há programas como UCA ou LPC, cada um está trabalhando no seu, tem seus próprios auriculares, se aísla, está plegado sobre si mesmo, está delegando o conhecimento, o poder do recorrido de conhecimento nos algoritmos, nas plataformas, menos atento ao que passa ao redor, isto é algo que vemos também nas casas, durante muito tempo creímos que este ia ser o futuro da educação, que vamos para cápsulas de aprendizagem isoladas no mesmo espaço, cada um aprendendo ao seu ritmo, isto para alguns é fantástico, eu venho dizendo há tempo que há problemas com esta escena pedagógica, com esta escena de aprendizagem, que passa, que tipo de conhecimento se trabalha, que passa com uma construção pública, comum do conhecimento, mas de qualquer maneira eu diria, aqui passo a o terceiro, na pandemia um pouco isto não sucedeu, e não sucedeu em nossos países por questões de desigualdade, mas não sucedeu em países onde há muita conectividade, e também quero falar um pouco nada mais disso. Então, a pandemia não somente interrompeu, eu acho, as clases presenciales, mas também interrompeu uma ideia de que o futuro era esse que mostrei recién, que se planteava como inexorable, como arrollador. Creíamos ao início da pandemia que iríamos todos para esse lado, por suposto que sabíamos que havia enormes desigualdades, é claro que muitos estudiantes não tinham computadoras, estas são duas imagens que me enviaram estudiantes e que estão disponíveis na web, sobre escenas cotidianas dos filhos e meninas estudiando na casa. Em México, por exemplo, houve que apoiar-se muito na televisão educativa em cartilhas ou materiales impressos porque se circularam com as bolsas de comida, havia uma necessidade também da escola trabalhando para a assistência, para sostener as famílias. Para minha surpresa, também houve uma pedagogia do WhatsApp porque não havia outra maneira de comunicar-se com as famílias. Se a mim me perguntavam em março do 2020 se pode usar o WhatsApp para dar clases, eu teria dito para comunicar-te não para dar clases. Sin embargo, aqui estamos, é provavelmente o meio que mais está usando na América Latina para dar clases. Tem algumas vantajas e um pode pensar tanto como o WhatsApp como o pizarrão. Que permite essa tecnologia que não permite? Permite comunicar-se, é acessível, é uma comunicação rápida e sincronica, tem poucos requisitos, mas também tem muitos limites. Não podemos construir uma conversação colectiva sostenida, mandamos produtos terminados, tareas, deveres escolares, não há um cierre das atividades, é uma conversação que se abre, que é um problema, cerrar, chegar a alguma conclusão colectiva, se interrompe todo em qualquer momento, alguns falam muitos, outros não falam. Isso mostra que as tecnologias digitales não sempre produzem uma boa pedagogia e que são boas para algumas questões, mas não necessariamente para outras. Talvez, eu acho que a maior surpresa é que os estudantes não estão contentos com esta situação. Como disse também Ángela, nesses dados, se vê o mesmo em México, se vê o mesmo na Argentina, por menos, acho que a maioria de eles. Ponto como exemplo estes dois dibujos, o primeiro, o que eu vei à esquerda desta niña que disse que não, não, basta de pantalhas, o pôs em Twitter, um padre de família norte-americano, a menina tem 7 anos, está cansada de zoom, está cansada de pantalhas, o segundo é de minha própria casa, onde convivo com um adolescente de 14 anos que se sente enjaulada por o Covid. Lejos de estar contenta com não ir à escola, extraña, ao princípio que lindo vacaciones, mas depois de um mês disse, isto não é vacação, isto é uma jaula, quero estar com meus amigos, quero ver os maestros, quero que me expliquem melhor, quero que me escuchen, quero sair de minha casa, sair de meu espaço doméstico, que é bom sair e ganhar autonomia em outros lados. Estes dois dibujos são de famílias relativamente privilegiadas, onde há conectividade, onde há computadoras, mas as duas mostram que, ainda em contextos de alta conectividade, há cansancio, há soledade, há aislamiento, que não são productivos para o aprendizagem. Vinculo isto a um dibujo de um estudante que se compartilhou num curso que fizemos sobre bibliotecas escolares em Portugal no ano de 2018, com a minha querida Inês Miret, que está por aí, no Laboratorio Emilia, também em España, e miren este dibujo, este dibujo parece uma imagem de a pandemia, um menino encerrado em seu quarto, mas é de antes, e eu acho que há também algo para pensar respecto a tendências que já estavam antes. Há também da soledade, do isolamento, de uma ventana que não é ventana, mas é espejo, fíjense que aí o que importa é esse espejo, uma música para si e não para compartilhar, um jovem que só pode projetar com terno e gravata, individualizado, muito temeroso, pouco aventurero, pouco disposto a tomar os riscos que implica o aprendizagem. que vai seguir depois da pandemia, a verdade é que não sabemos, por agora não parecemos estar perto do fim na América Latina e quase em nenhum lugar, mas o que vão señalando algumas experiências de retorno a as escolas na Europa, é que há um renovado interesse em estar aí, na escola, em estar juntos, em disfrutar do privilegio da presença, e acho que talvez isso seja algo bom que nos passe, que vamos a voltar a entender que é um privilegio estar juntos, que é um privilegio estar com os amigos e as amigas. Acho que queda claro mais que antes que a escola é um espaço de co-presença dos corpos e de um certo tipo de trabalho dos saberes e que por agora é irreemplazável, não temos, e que as tecnologias, os artefatos, os modos que organiza a escola estes recorridos de conhecimento, este viaje por o conhecimento, sigam sendo muito relevantes para construir uma autonomia intelectual, uma autonomia afectiva. Cierro com esta imagem que me gusta muito de uma dibujante argentina e Sol, ganadora de muitos premios, que plantea este uniforme escolar da escola pública argentina como uma espécie de paraguas protector frente a a tormenta. Para mim é uma imagem muito boa, me gusta muito, e acho que fala mais do que é e do que faz a escola em pleno siglo XXI, do que qualquer imagem com múltiplos dispositivos, tecnológicos, poderia dizer. E com isso termino esta primeira ronda e depois seguimos conversando. Muito obrigada. quero agradecer muito, Inês, o uso inspirador das imagens, principalmente dos desenhos das crianças, mostrando como elas veem e se sentem diante dessa jaula que, dentro da sua casa, sua filha mostrou. e é simbólico, é simbólica a ilustração da artista argentina, muito simbólica. Foi bom você explicar que o guarda-chuvas é um uniforme escolar. Eu quero passar a palavra agora para Maria Augusta para que ela traga a resposta para essa pergunta que eu fiz e vou repetir aqui. Será possível conceber, Maria Augusta, a educação sem considerar a tecnologia para todos e todas? a palavra é sua agora. Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Ângela, pela provocação e eu quero, a partir dessa provocação e dessa convocatória da mesa, compartilhar com vocês a experiência do Curumim, mas percebi que eu não fiz a minha autodescrição, então vamos lá, de novo. Bom, eu sou Guta, Maria Augusta, mas podem me chamar de Guta, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos loiros, mas também já estão ficando brancos, eles estão enrolados, estou com um vestido verde, um tom de verde meio musgo, não sei, que tem detalhes de folhas em preto, terra e branco. Ao fundo, eu tenho uma parede amarela com um quadro de araras, uma orquídea e à minha direita eu tenho uma cristaleira também amarela. Bom, então, retomando a provocação e essa convocação dessa mesa, eu quero compartilhar com vocês um pouco a ação do programa Curumim, que é um programa mantido pelo Sesc São Paulo. Antes de tudo, eu quero dizer que todos nós sabemos das desigualdades brutais que assolam o nosso país e não só no campo da educação. Por isso, reconheço que as experiências que eu trago aqui, elas partem de um lugar de privilégio, porque a instituição que nós trabalhamos, o Sesc, ele nos oferece todo o suporte para que possamos desempenhar nossas ações. e isso, sabemos, faz uma enorme diferença. Bom, contudo, as nossas crianças, as crianças que nós atendemos, mais de 80% das 4 mil crianças inscritas no programa, elas têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos, portanto, são famílias, são pessoas de baixa renda. E para que você que não conhece, que nunca ouviu falar do Curumim, o que é o Curumim? Então, o Curumim é um programa de educação não formal que atende crianças de 7 a 12 anos há mais de 30 anos, há exatos 34 anos. A nossa atuação, ela vem na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e tem como premissas desde o seu início lá em 1987, a ludicidade, a convivência e a cidadania. Nós, no Sesc São Paulo, temos uma equipe técnica de educadores multidisciplinar. Então, temos educadores desde pedagogos, psicólogos, sociólogos, filósofos, até administradores de empresa, uma gama muito rica, o que garante uma expansão do repertório destes educadores e, portanto, das ações desenvolvidas, o que se torna muito rico e muito prazeroso. A atuação, neste momento, do programa, ele está em 33 unidades do Regional São Paulo, atuando na capital, no interior e no litoral. Para além das crianças, dos seus familiares e responsáveis, também desenvolvemos ações voltadas a profissionais e a pessoas que têm interesse na área. Afinal, a ideia é que a gente possa discutir, refletir com o maior número de pessoas possível para que a gente sempre possa encontrar caminhos, buscar esperança e possibilidades de uma mudança na educação. Bom, mas é preciso reafirmar para que a gente continue tentando responder a pergunta da Ângela, de que até março de 2020, a nossa ação, desde 1987 até março de 2020, a nossa ação foi pautada na convivência e na ludicidade, tendo no coletivo uma força fundamental. Então, vocês podem imaginar como foi desafiador. desafiador. Eu sei que não foi só desafiador para nós, não. Eu sei que foi desafiador para o mundo todo, para o planeta, mas acho que, de alguma forma, todos nos sentimos paralisados diante desse momento. E agora, o que é que nós vamos fazer? E não foi diferente para nós, apesar de termos recursos para isso. Também nos vimos diante de uma situação que não havia nunca passado pela nossa cabeça. então, desde, muito rapidamente, os educadores, eles se preocupavam muito como é que a gente vai manter esse contato, esse vínculo, essa convivência com as crianças. Então, essa era a pergunta que pairava. Mas, de forma rápida, essas equipes se sentiram desafiadas e continuam desafiadas. Elas tentaram se mobilizar para encontrar uma forma de manter isso. E aqui, gente, eu quero deixar o meu registro, o meu abraço a essas educadoras, essas educadoras e estes educadores, que são aproximadamente 150 pessoas no Regional São Paulo, porque elas foram em busca, elas se desafiaram, elas reinventaram, elas aprenderam e elas continuam tentando. E nesse ano de ações remotas, porque não foram só ações virtuais, só por meios da tecnologia, justamente porque nós atendemos crianças também, muitas crianças, mais de 80% de baixa renda e sabemos que a tecnologia nem sempre chega a todas essas crianças. Então, nós chamamos de ações remotas e, neste ano de ações remotas, conseguiram os educadores, com as diferentes equipes nas unidades, pensar uma outra possibilidade para o trabalho educativo. Aqui, eu quero trazer algumas dessas experiências, porque foram quase 200 experiências só nas redes, só nas redes vocês podem encontrar mais de 200 experiências realizadas pelos educadores, pelos meios digitais, obviamente, em todo o regional. E eu sei que vocês, agora, que nos ouvem e que vivenciam outra realidade com menos recurso ou sem recurso algum, eu sei que isso é, realmente, imagino o quanto aflitivo, e isso, sabe, me entristece, porque é difícil viver e ver esse momento acontecendo, é difícil ver crianças e jovens e essa desigualdade cada vez mais se acentuando no nosso país. Quanto tempo nós vamos levar para reverter para voltarmos minimamente ao ponto onde começamos tudo isso, é muito difícil, porque a educação é um direito, é um direito de todos garantidos pela educação, mas nós sabemos que esses poucos recursos que chegam, chegam de forma picada, até porque me parece que não há interesse nas mudanças radicais no campo da educação, me parece que não há esse vislumbre por parte das autoridades que deveriam olhar para isso, que deveriam realmente ver na educação a possibilidade de uma sociedade mais justa, de uma sociedade igualitária e humana, e isso me parece não é um desejo, ou pelo menos não tem sido um desejo. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco dessas experiências, que apesar de contar com recursos financeiros, elas talvez possam inspirar, ou talvez possam promover uma reflexão de como é que a gente pode, com pouca ou com nenhuma tecnologia, tocar as crianças, como é que podemos interagir com elas, levar afeto, levar alento, porque nesse momento eu acredito que isso é de fato o essencial, porque, como dizia o nosso mestre Paulo Freire, a educação é boniteza, é amorosidade, é convivência, não há aprendizagem sem afeto, não há. Bom, e como é que aconteceram essas ações? Conta aí um pouco, como é que vocês fizeram, então eu vou compartilhar a experiência um pouquinho dessas aí. Primeiro, é preciso dizer, como eu já disse em alguns momentos, que as nossas crianças não têm também acesso a computadores, a rede de Wi-Fi de qualidade, muitas vezes, como a própria Inês trouxe, é um único celular para toda a família, e aí a gente, as unidades, os educadores, tiveram esse olhar para essa questão, então as ações, elas sempre foram pensadas a partir de um diálogo com essas famílias, com esses responsáveis, para que eles pudessem dizer qual era o melhor horário de que as ações acontecessem, para que esse único celular da casa pudesse estar em casa e a criança, então, de alguma forma, ser acolhida pelo programa, interagir com seus colegas, com os educadores, enfim, promovermos as ações que o programa propõe. As redes sociais, elas foram muito utilizadas, porque ainda que pelo celular, as pessoas podem acessar, então, Instagram, Facebook, blogs, YouTube, lista de transmissão no WhatsApp, isso foi, acho que a Inês também já trouxe, isso que na América Latina é o mais usado e realmente nós usamos muito essas listas de transmissões para levarmos informações, para conversar com os pais, para ouvirmos das crianças, correio, motoboy, só não usou pumba, o resto, o resto tudo foi utilizado tentando alcançar de alguma forma a grande parte dessas 4 mil crianças. e aí vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas ações que eu destaquei. Primeiro, uma ação que eu destaco é uma ação institucional que foi o Sesc Ideias, o Sesc realiza às 16 horas, todo dia o Sesc Ideias que são convites à reflexão sobre os mais variados assuntos que o Sesc atua, então, desde as questões sociais, as questões artísticas, ambientais, enfim, então, o Sesc Ideias. E, exatamente, pensando que nós sabemos, nós educadores, vimos, né, o quanto, quantos seminários, encontros, congressos, conversas, aconteceram acerca da educação, mas quantos aconteceram para ouvir as crianças? Quantos encontros foram promovidos para que a gente ouvisse como as crianças estavam se sentindo, como elas têm vivenciado esse cotidiano? E foi a partir dessa pergunta que nós realizamos em outubro de 2020 uma live com três crianças, três crianças que são do programa, do programa Curumim, e que, e essa live foi intitulada A Voz e a Vez das Crianças. Não era uma live para criança, era uma live para professores, para educadores, para os pais, para que eles pudessem parar e ouvir como é que essas crianças têm vivenciado, quais coisas fazem sentido para este momento. Então, como educadores, o que é que nós precisamos levar para essas crianças? Será que, de fato, é preciso cumprir um currículo? Ou será que a gente precisa levar afeto, acolhimento, precisa levar uma escuta qualificada para que a gente possa senti-las? As crianças têm sofrido muito, não só nós adultos, e talvez a gente não se lembre disso todo o tempo. Uma experiência muito interessante foi a do Banco de Ideias da Unidade de Rio Preto, em que, baseada naquela experiência da ponte, sabe, onde as crianças, um aluno escreve no painel, ah, eu sou bom em matemática, mas eu preciso de uma ajuda no inglês. Nessa coisa, eles criaram o Banco de Ideias, e também foi, claro, virtual, então, as crianças, elas disponibilizavam um conhecimento, uma habilidade delas, e outra criança que estava interessada em aprender aquilo, marcava um encontro, e isso acontecia online e as crianças e os responsáveis podiam assistir. Foi muito interessante o resultado, inclusive despertou assuntos que a gente, às vezes, não nem tem contato, porque, enfim, só num momento como esse a gente tem, me lembro de uma ideia, uma história que foi um menino que ele fazia crochê, e a menina sabia, então ela falou, eu quero aprender crochê com o João, e aí ninguém sabia que o João fazia crochê, e aí o João foi ensinar a fazer crochê, e isso foi muito interessante, porque havia um preconceito com relação a um menino fazer crochê, não por parte das crianças, não por parte do crumim, mas pela própria mãe, e quando a mãe viu que esse crochê, que esse ensinar isso era algo valorizado, ela falou, nossa, é a eleição de outro estado do norte do país, ela falou assim, aqui vocês valorizam essas coisas, e eu nunca valorizei, então quer dizer, essa é uma das muitas atividades que aconteceram. Uma outra atividade muito interessante, que eu acredito que essa possa ser replicada, porque não é difícil, foi a biblioteca Drive-Thru, que as unidades realizaram, então os pais eram convidados, obviamente, eram por meios de WhatsApp, a retirarem livros e devolverem 15 dias depois com as crianças, então era um momento, além deles pegarem o livro, enfim, eles também terem um contato com os educadores, já que o vínculo afetivo é algo que marca a ação do programa, né, e isso foi bem interessante, foi realizado em diferentes unidades, o Drive-Thru foi utilizado de várias, diferentes formas, a biblioteca Drive-Thru acho que é uma experiência interessante. Uma outra experiência, enfim, temos muitas experiências, mas que foi bem legal de ver os vídeos, foi a questão da cápsula do tempo, uma unidade propôs que as crianças escrevessem como elas se sentiam nesse momento, que os pais também, os responsáveis, escrevessem algo para a criança, uma mensagem, e que colocassem nessa caixa um objeto e que depois eles estabelecessem um prazo para que essa caixa fosse aberta. Então, com isso, a proposta é registrar essas emoções, esses sentimentos que as crianças vivenciam nesse momento e daqui a um tempo revê e ressignificá-los. Outras unidades usaram isso para quando as crianças das atividades voltarem ao presencial, quando for possível, elas possam trazer para o Curumim um pouco de como foi, de como tem sido essa experiência. Uma noção que marca o programa é a questão da roda. A roda é uma metodologia, a roda, nós chamamos de roda de encontro, é algo que acontece de forma muito espontânea no programa, não é uma ação só programada, ah, tal dia tem roda, a roda lá é um momento de encontro, ela é um compromisso com o diálogo, com o exercício da escuta e a possibilidade das crianças se desenvolverem e a autonomia. Então, uma criança que, de repente, tem alguma questão, ela pode chamar, olha, eu quero fazer uma roda, e a roda se estabelece em função dessa necessidade da criança. E era um grande desafio para nós pensarmos como é que a roda vai acontecer, como é que a gente tem nas telas aí de, vamos dizer, 20 crianças, né, claro que foi desenfiador, claro que foi, não é tão fácil, nem no presencial é fácil, porque tiraram de formas virtuais, todas as crianças queriam falar ao mesmo tempo, porque elas estavam com saudades, enfim, né, mas aconteceu e acontece praticamente, se não, no mínimo, uma vez por semana em cada unidade, que é um momento de escuta, de encontro, em que eles podem falar sobre o que eles quiserem ou que eles podem propor uma ação ou que o educador pode propor uma ação, há unidades que fazem, propõem as rodas diariamente, eles ficam online e as crianças que quiserem ou puderem, elas entram para essa conversa, para que elas possam se expressar. Uma unidade que teve uma atividade interessante, e aí não foi uma atividade virtual, foi o Sesc Santo André com o projeto Diários, Lá eles sabiam da necessidade, porque eles atendem uma comunidade muito carente e a dificuldade de acesso e tal, então eles promoveram um trabalho no sentido de que as crianças escrevessem cartas e elas trocassem, enfim, tudo era mediado, claro, pelos educadores e enviados para o Sesc, pelo Sesc, as crianças enviavam para o Sesc de alguma forma e o Sesc fazia essa organização e junto com isso enviava materiais como um lápis, caderno, livros, enfim, coisas para que as crianças pudessem desenvolver ações e ações bastante simples, como por exemplo um paper toy impresso em sulfite, mas que ali a criança podia pintar, enfim, também acontecem ações no sentido da reflexão, durante esse período, cada vez mais a gente sente a necessidade dos pais deles conversarem, deles se encontrarem nesse espaço de acolhimento, então várias ações aconteceram nesse sentido, eu vou reportar apenas as duas, uma unidade de forma, dois minutos, de forma voluntária, os pais se organizaram com uma lista de WhatsApp para trocar, para conversar, o que foi muito bacana porque foi totalmente de forma autônoma, sem a mediação do Sesc, já a outra unidade ela tem proporcionado discussões bimestrais sobre infâncias e diversidades, isso com os pais, porque, enfim, teve um caso de uma criança autista e aí isso tudo acabou num processo de o que se chama hoje Curumim Pauta Infâncias, Diversidades e Diálogos. Bom, eu teria mais muitas outras experiências e aqui eu quero então deixar esse primeiro momento, quero convidar a todas e todos que se tiverem interesse em conhecer um pouco daquilo que eu falei, porque eu falei acho que três ou quatro, mas há muitas outras experiências, relatos das crianças, dos educadores, dos pais, tudo isso pode ser encontrado nas redes sociais e para facilitar essa busca vocês podem digitar a hashtag de Curumim para Curumim tudo junto porque muitas coisas aconteceram com essa hashtag, uma outra hashtag possível é Curumim e a outra hashtag Sesc em Casa. Com essas hashtags você consegue mapear muitas das nossas ações e conhecer um pouco mais o que o Sesc tem feito nesse momento tão desafiador, tão difícil para todos nós, mas que é preciso nos mobilizar, é preciso encontrar nos espaços de afeto e esperança. Por enquanto é isso, obrigada. Maravilha, Gota, eu vi a rica produção feita por vocês no Curumim e no Sesc também de maneira mais ampla, você falou das hashtags todas que a gente pode procurar todas essas atividades, essas sugestões, o Curumim vem tendo uma ação muito rica ao longo desses muito mais de 30 anos que ele vem atuando, a despeito da questão do privilégio que você fez muito bem de citar no início, considerando essas desigualdades gigantescas que ficaram ainda mais aparentes nessa pandemia, é preciso lembrar que cada um dos exemplos que você trouxe ele inspira sim e é passível de ser feito porque ele está falando para a educação que a gente chama de integral, aquela que pode acontecer em vários espaços, com vários agentes, se ela for feita de forma criativa, simples, porque nós educadores precisamos, depois do primeiro momento de paralisia que todos tivemos, sabemos e temos a capacidade, e eu estou me incluindo nisso por trabalhar há tanto tempo na área, como desenvolver pensando na criança, pensando no adolescente, pensando no jovem, é com esse viés criativo, mas também intencional e buscando reformar espaços, o que o Curumi já faz em espaços diferentes há muito tempo. Te agradeço muito, é só uma primeira parte mesmo, e eu quero agora convidar Glaucio para trazer as experiências dele. Boa tarde a todos e a todas, eu sou o professor Glaucio Ramos, negro, pouco cabelo, já chegando à calvície, olhos castanhos, óculos finos, estou usando a camisa branca, atrás de mim tem um fundo branco e uma pequena planta logo ali atrás. Eu gostaria de agradecer ao Itaú Social, ao SEDAC, e ao Instituto Emília por esse convite, e é um prazer rever a Ângela, a última vez que nós vimos estávamos em Brasília, com todos para a educação da base, e saímos de lá correndo em março, voltando para casa porque não deu para ficar no evento. Gente, eu gostaria de compartilhar com vocês as experiências que tenho feito aqui no município de Paulista, mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre esse contexto, o contexto que nos faz pensar nessa educação tecnológica, onde nós estamos situados. A Ângela começou com uma pesquisa e eu também vou endossar esse momento de pesquisa aqui na nossa fala, que é importante a gente situar sobre isso. Então, nós somos hoje 240 milhões de celulares ativos no Brasil, segundo a última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, tem mais celulares do que gente, mais celulares do que gente. Agentes sociais têm sido o caminho principal das escolas para o contato com os pais, com as famílias, e dentro das redes nós temos o WhatsApp como o principal canal de comunicação, como já foi falado aí. Uma outra pesquisa também importante é da TIC Educação 2019, que faz essa parceria com a Unicef e faz essa pesquisa olhando para as tecnologias da informação e comunicação dentro da educação. E a pesquisa de 2019, eles apresentam um dado interessante. 98% dos adolescentes, das crianças, acessam a internet usando o celular. Os professores, as maiores dificuldades que os professores têm enfrentado para trabalhar com essa tecnologia na escola, a resultante é a seguinte, tem pouco material na escola, pouco computador, raríssimos celulares, só da escola para trabalhar com isso. Professores que não têm uma formação específica, nós estamos vivendo um verdadeiro momento de autodidatismo. Cada professor tentando se virar para aprender como pode, porque antes havia uma carência de formação bem específica. Se hoje nós estamos correndo atrás dessas formações, antes da pandemia já havia uma precariedade. Além disso, nós temos escolas que não têm um aparelhamento. A TIC também mostra esse resultado. Então, falta estrutura, falta formação para os nossos professores e, em meio a tudo isso, nós temos uma nova conjuntura de lidar com informação. esse século XXI tem sido conhecido como o século do excesso de informações. Se no século XX nós temos aí uma carência de informação de acesso, o problema agora não é o acesso à informação, mas é o gerenciamento de tudo que chega para os nossos alunos, que tudo chega para a gente. Então, nós temos aí o excesso de informação e uma liquidez dessas informações. como diria a Bauman, nessa identidade líquida, nessa cultura líquida. Então, os nossos alunos, eles têm sido levados a ficar imersos a um mar de informações e o grande problema agora é ensiná-los a gerenciar tudo isso. Nós temos um condicionamento dos algoritmos que nos tira aí a autonomia, a liberdade, o poder de escolha. Estamos sendo conduzidos, perseguidos, por uma série de algoritmos que interferem diretamente nas nossas escolhas, na nossa liberdade, na nossa forma de pensar. E temos a internet das coisas, a inteligência artificial. Esse é o contexto que nós estamos, claro, é um panorama bem macro, mas é o contexto em que nós estamos hoje. E aí vem o desafio e a pergunta que a Angela nos propôs. Será que é possível desenvolver essa educação sem dar um acesso completo e pleno a todos e todas? a essa tecnologia? A resposta é que não. Ou a gente reinventa isso, a gente repensa esses modelos, as políticas públicas repensam os caminhos, ou vai ser uma continuidade de uma exclusão social que já perdura aí há muito tempo. Se nós temos aí, e ainda temos, infelizmente, aqui no Brasil, uma massa analfabeta na concepção tradicional, nós temos agora uma massa analfabeta digitalmente, esse letramento digital, que também agora é um novo desafio para o contexto educacional. E a escola, então, é convidada, desafiada a repensar o seu fazer. Agora, eu estava dando aula, alguns minutos atrás eu estava com a minha turma dando aula, e estou trabalhando com meus alunos, as fake news, eu propus para eles um desafio, que foi pensar qual o impacto das fake news na campanha de vacinação. E por que essa demanda? Dentro de tudo que eu falei para vocês aqui, os alunos, eles estão mergulhados nesse mar de informações, e eles não têm esse filtro, não têm esse olhar curador. Então, um desafio atual para a escola é fazer, é trabalhar essa educação midiática. Porque nossos alunos estão aí mergulhados nesse mar de informações, e eles precisam saber ler tudo isso. Porque eles têm acesso a muita informação, eles são chamados nativos digitais, mas ser nativo digital não é atestado de competência para uso da internet e das redes sociais. Falta um posicionamento ético, um olhar crítico, curador, porque se a gente colocar um computador na mão do nosso aluno, ele pode fazer piruetas com eles dentro de uma prática comum, de um usuário comum. Mas quando eu peço competências, habilidades, conhecimento, olhar crítico, tudo isso exige uma formação. E é aí que entra a escola. Um outro dado importante é da pesquisa Iceberg Digital 2020. E aí, olhando para essa cultura do sul-americano, de acordo com essa pesquisa, 62% dos brasileiros não sabem identificar uma fake news. E aí, eles vão passando por vários países lá da América do Sul. A Colômbia, 73% não sabem identificar uma fake news. A Argentina e México, 66% não sabem identificar uma fake news. E o Chile, 79%. O mais agravante desses dados aqui é o Peru, que é 79% dos peruanos não sabem identificar uma fake news. E muitos, segundo essa pesquisa, nunca ouviram falar, é inacreditável, mas nunca ouviram falar em fake news. então, falando de Brasil, que é 62%, nós temos muita gente aí carente desse letramento digital. Então, trabalhar essa educação midiática dentro da escola é, de fato, emergente para ensinar o nosso aluno a ter esse olhar crítico. E dentro desse bojo de competências que os alunos precisam, a gente tem ouvido muito, e hoje mais do que nunca, formar um aluno autônomo, crítico, proativo, com espírito colaborativo, e tudo isso é perpassado na BNCC. E o desafio para o professor é ser formado, e aí a gente já retoma lá o processo formativo inicial desse professor, é preciso que ele seja formado dentro dessa perspectiva, para quando ele chegar na sala de aula, ele coloque isso em prática, e que a formação continuada dele também prossiga nessa mesma linha. Ou seja, o nosso desafio é fato grande, mas não é impossível. Há muitas práticas sendo feitas, e eu vou poder compartilhar com vocês algumas que temos desenvolvido, e aí eu convido para essa nossa reflexão o Paulo Freire, que também pensou, e ele é atemporal, o Paulo Freire ele é atemporal, e ele já falava sobre o olhar dele para a tecnologia, como ela deveria ser pensada na sala de aula. O Paulo Freire vai dizer que a tecnologia é uma ideologia sem face. E hoje, mais do que nunca, nós temos aí uma verdadeira relação dialética. Ao mesmo tempo que a internet torna todo mundo visível, ela esconde muita coisa. Então, é uma relação de fato dialética. Então, o Paulo Freire, lá atrás, já estava certo quando dizia que a tecnologia é uma ideologia de fato sem face. E aí está a importância de formar esse aluno para fazer uma leitura crítica daquele ambiente, fazer um uso ético e consciente para poder enxergar essas faces que não aparecem tão facilmente. Paulo Freire vai dizer que a tecnologia ela não é anjo nem demônio, mas é meio, é caminho, é instrumento, e que ela não pode, de maneira alguma, suplantar o ser humano. Na medida que a tecnologia, como a professora Inês bem falou, eu anotei aqui uma fala bem pertinente, quando ela disse que o computador tem criado guetos, tem criado espaços exclusivos na escola e o colaborativo está ficando cada vez mais distante. É cada um no seu mundo. E é óbvio que a gente está vendo isso replicado nas nossas casas quando o celular individualiza. Então, Paulo Freire nos convida a repensar. Na medida em que essa tecnologia ela me desumaniza, ela me dessocializa, não faz olhar para o outro com empatia, com ética, é preciso repensar essa tecnologia. Então, nós temos um desafio de fazer uso dessa tecnologia, de letrar digitalmente esse aluno e, ao mesmo tempo, fazer com que essa tecnologia não nos desumanize. Esse é um grande desafio. Tem uma citação de Freire de que ele diz o seguinte, ora, os meios de comunicação, os instrumentos tecnológicos são criaturas nossas, são invenções do ser humano, através do progresso científico, da história da ciência. O risco aí seria o de provê-los, então, a quase fazedores de nós mesmos. Esse é o grande risco. O problema não é a tecnologia, nós estamos hoje cativos a ela, dependentes dela para esse momento, dependentes dela para poder dar aula, mas o esquentar do fazer pedagógico precisa transpassar esse mundo digital, porque não é o meio, é como você faz. A internet e a tecnologia é só um canal, mas a mediação que o professor faz, a estratégia que ele usa, a didática que ele usa e aquilo que ele propõe pode ser desafiador. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que trilhar, pensando essa tecnologia como meio e não como fim e nunca deixando que ela suplante o ser humano. Essa inquietação é, na verdade, o olhar político de Paulo Freire para a tecnologia, porque para ele tudo é histórico, tudo é ideológico. E ele nos indaga, o computador quando ele chega na sala de aula, a quem ele se propõe? Qual o problema dos algoritmos chegarem à sala de aula? Quem está por trás disso? O que é construído? Nós sabemos que esses algoritmos constroem identidades. Então, qual identidade o aluno está lendo? Qual identidade ele está se autoconstituindo? Então, o problema não é a tecnologia, mas é repensá-la enquanto instrumento capaz de constituir identidades, de formar sujeitos. E, mais do que nunca, nós estamos num momento de constituição crítica de identidade. Ou a gente trabalha para que o aluno seja autônomo, ou a gente vai ter um trabalho maior enquanto professor. Hoje, nós temos alunos que estão dependendo da autonomia para poder estudar. Ele não tem esse conduzir mais do lado a lado como tinha na escola. Durante muito tempo, nós, eu falo enquanto professor, e o professor tem essa coisa da didática de querer deixar a coisa o mais legal possível para que o aluno de fato aprenda. A gente, às vezes, tem medo de soltar, mas a gente sentiu agora a necessidade dessa autonomia. Se o meu aluno não tem essa autonomia, essa capacidade de ir atrás do conhecimento, eu estou tirando, na verdade, dela essa possibilidade de constituição humana. Então, mais do que nunca, olhar crítico, trabalho colaborativo, proatividade, tem sido a emergência. E a internet e as tecnologias têm sido esse canal. E eu fecho esse primeiro bloco aqui, no segundo momento eu vou apresentar as experiências para vocês com a outra citação do Freire, que ele diz o seguinte, se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso, por isso mesmo, prescindir da ciência nem da tecnologia, com os quais meu vou, ou com os quais me vou instrumentalizando para melhor lutar por esta causa. Então, são essas primeiras palavras, no segundo momento a gente retoma para mostrar um pouco das experiências e como eu tenho lidado com essa tecnologia aqui na prática enquanto professor. excelente, Glaucio, melhor ainda lhe reencontrar com essa fala tão significativa trazendo para nós quanto que você é um professor de verdade, trazendo as citações do professor Paulo Freire, nosso patrono, com as importantes colocações dele, mas eu destaco que além das importantes fatores que você trouxe, significados que você trouxe aqui, o principal é a importância da associação da educação com a vida do aluno, com o desenvolvimento da sua autonomia para a vida, para a vida na sua completude. É muito bom ouvir isso. Eu vou trazer aqui uma bela observação que a gente recebeu agora pelo chat e vou trazer também algumas perguntas para vocês. Vindas do chat em primeiro lugar, antes da gente passar para a segunda parte, uma frase de Paula Massara que falou uma coisa muito interessante que a frase que ela mais escuta pela casa dela por ali é mãe, eu acho que aprendo mais na escola do que no computador da sua criança de nove anos. Eu achei isso muito bom. E aí vem uma pergunta, vou começar com ela, para Inês e chamar Inês para responder essa pergunta do chat para depois nós passarmos para as outras perguntas que já temos aqui para vocês. Inês, a pergunta vem de Ana Carolina Carvalho e é a seguinte, a tecnologia digital faz parte do mundo dos jovens e muitas vezes entrava na escola de forma meio clandestina de modo marginal não necessariamente para ampliar a aprendizagem ou como parte de um projeto intencional e com centralidade. Com a pandemia a escola como um todo parece ter acordado para a necessidade do uso das tecnologias e de se pensar sobre esse uso. Ainda não se sabe muito como fazer, aliás, como está na fala de todos nós. Inclusive, nesse ponto trazido por Glaucio muito importante, de ter que lidar com verdades e mentiras que circulam pelo mundo, mas que agora estão mais ampliadas com o uso da rede. Do seu ponto de vista, vem a pergunta agora, o que seria importante garantir nas escolas públicas, inclusive no âmbito da formação dos educadores para que a tecnologia digital possa, de fato, habitar a escola promovendo ampliação de aprendizagem? Bom, eu acho que em geral se fala de duas questões, por um lado, de garantir maior equipamento, de que possa haver, isto que estamos vendo, há muitas famílias hoje que não têm, que têm com sorte um celular para muitos meninos, e acho que esse é um problema, inclusive o celular, o que também vemos é a importância dos artefatos em si mesmos, não é o mesmo o que se pode fazer com um celular que com um laptop, em termos, por exemplo, de produção de textos, na escola importa producir textos, já seja escritos, verbales, audiovisuais, não posso fazer o mesmo com uma computadora que com um celular, então, nesse sentido, há uma questão de acesso, mas me parece que também, isso é o que tratava de dizer, a questão não se arregla somente com o acesso, me parece que temos que pensar, e disso falava Maria Augusta e também falava Glaucio, bom, que fazemos com isso, e acho que aí é muito importante uma formação crítica, já disse, a questão do fake news, a questão de como circula a informação, de para que se faz, de para que se usa, me parece que é muito necessário uma formação crítica. Esta é, talvez, a pergunta mais é mais difícil de responder como se faz uma formação crítica, eu acho que aí, primeiro, não pode ser somente uma formação instrumental, não é somente aprender programas, é aprender como funcionam os medios, as tecnologias, é aprender algo de programação, mas programação com perguntas éticas, com perguntas políticas também, em relação a, bom, como se organiza isto, não sei, de repente, o software permite fazer certas coisas, mas não permite outras, os videojuegos, organizam um mundo, mas silenciam muitos outros aspectos, acho que, nesse sentido, é muito importante uma formação estética, uma formação ética, uma formação sociocultural, podemos dizer, sobre o que são as plataformas digitales, e o que fazem hoje. Eu venho acompanhando alguns processos de formação, que se estão dando na Argentina, começamos com um programa que se chamava Educación e Medios Digitales, uma especialização docente para 600 maestros na província de Córdoba, que durava dois anos, este ano, resolvimos, depois da pandemia, passar a uma atualização de um ano para todos os docentes, não somente, digamos, pensando que queremos trabalhar com maestros de educação primária, de educação secundária, como uma introdução a um mundo digitalizado, me parece que este é um aspecto, não é que é algo que está por fora, eu volvo a esta ideia de la enseñanza como um assunto técnico, e talvez a vida, como, digamos, eu me basei muito em certos autores que dizem, bom, vivimos, nossa existência se desenvolve em entornos sociotécnicos, uma técnica que sempre é social, não somente porque está feita por humanos, mas também porque circula em contextos em que há uma socialidade, bom, de isto tem que falar, tem que formar, não é, queremos que a escola está em Facebook ou que não está em Facebook, sabemos que Facebook, sabemos como funciona, sabemos quem é o dueiro, não sei, YouTube, agora um estudante meu aqui está trabalhando o uso de YouTube em escolas, não é, usos pedagógicos, e aí há uma lista de recomendados de YouTube que é muito problemática porque em vez de ampliar tu mundo, o restringe, porque te recomenda mais de o mesmo, mais de o mesmo, há muita investigação respecto a como YouTube está ajudando a uma radicalização, a uma polarização política, porque um está em sua burbuja, de o mesmo, mais de o mesmo, cada vez mais extremo, bom, essas são as coisas que na escola deveríamos discutir e me parece muito importante que esteja na formação docente e que esteja no currículo na formação dos alunos, poderia seguir, mas aqui, creo, Angela, que termino e passo a palavra aos colegas. Muito bem, Inês, esse dilema do viés, vamos falar assim, um viés que existe na tecnologia, às vezes um viés que é escondido, também como trouxe Glaucio, um viés escondido no sentido de que as faces, como dizia Paulo Freire, não são vistas, é preciso revelá-las e os dilemas que existem, que a gente, às vezes, tem receio de trabalhar na educação das crianças, é o que vai depois gerar um problema na análise crítica, na leitura crítica de mundo, a gente precisa trabalhar isso desde muito pequeno, porque senão fica instrumental, como você falou, eu quero chamar agora a Maria Augusta para falar da experiência do Núcleo de Infâncias e Juventudes do SESC São Paulo, como é que tem se dado as novas interações, você nos trouxe alguns exemplos, agora está na hora de falar um pouquinho mais, com esse núcleo de nome tão importante, Infâncias e Juventudes, Núcleo de Infâncias e Juventudes não é composto apenas pelo Curumim, o Curumim, digamos, é a fatia do meio do núcleo, o núcleo, como o nome diz, ele atua pela frente de três programas, o primeiro programa é o Espaço de Brincar, que é destinado a crianças de 0 a 6 anos, aí temos o Curumim, que é destinado a crianças de 7 a 12, e depois o Juventudes, então, que atua dos 13 aos 29 anos, conforme os critérios até 29 anos, então a gente está falando de adolescentes e jovens. Bom, Angela, eu trouxe um pouco das experiências do Curumim e eu quero dizer que as experiências destes outros programas não estão distantes, é claro que existe especificidades, existem, mas todos eles trabalham nessa perspectiva do desenvolvimento integral e, claro, olhando para esse ser que é um sujeito único, que é aquele sujeito histórico que está ali e que precisa ser olhado com cuidado, né? Então, eu acho que muitas ações também têm acontecido, as ações voltadas às crianças da primeiríssima e da primeira infância, elas também têm sido nesse sentido de criar espaço para os pais, junto com as suas crianças, brincarem, então, seja por meio de vídeos disponibilizados no WhatsApp, podcasts, YouTube, enfim, todas essas plataformas nós temos, os educadores têm trabalhado nesse sentido de desenvolver ações e ser, digamos, um espaço de leveza, de brincadeira, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Especialmente a nós, mulheres, ser mãe, ser profissional, tocar a casa e as crianças em casa, isso tudo é bastante complicado. E o SESC mantém também um programa que se chama Cuidar de Quem Cuida, que é justamente voltado a olhar para essas pessoas, né? Porque os cuidadores precisam ser cuidados, precisam ter um espaço também para escuta, para conversa, então, dentro do espaço de brincar, existe esse projeto Cuidar de Quem Cuida. Com relação aos juventudes, aí a gente toca num ponto delicado, porque temos vivenciado, pelo menos, a nossa experiência no SESC, ela tem sido bastante, digamos, com bastante problemas, porque os jovens, os adolescentes, têm apresentado muita dificuldade. Então, nós temos, justamente por ser uma relação mais horizontal, afetuosa, eles reconhecem no educador essa pessoa em que eles podem falar, em que eles se sentem com liberdade para falar. E aí, o que eu digo que a gente tem encontrado dificuldades é porque a gente tem muitos educadores ouvindo coisas muito difíceis, coisas difíceis do tipo, olha, eu estou pensando em me matar, porque eu não aguento mais, eu não quero mais isso, eu quero ir embora daqui, chegando até as vias de fato. Infelizmente, a gente vê que essas adolescentes, esses jovens, eles estão cada vez mais carentes de escuta, de afeto, de convivência, isso não tem sido fácil para ninguém, mas especialmente para esses jovens. Então, o SESC tem, o Programa Juventudes tem aberto e promovido diferentes espaços através das artes, para que eles criem realmente condições de cada vez mais de confiança, e nós, enquanto profissionais, também temos pensado em como nos cuidarmos ou melhor nos orientarmos para isso. Então, também, ao mesmo tempo em que a gente abre esses espaços de escuta, de atenção e de atividades para essas crianças e jovens, a gente também tem o lado de cuidado com o educador, porque não é fácil estar ali naquele outro lado e ouvir determinadas coisas e o que é que eu faço com isso? Qual é o meu papel diante desta situação? Então, a gente também acho que é preciso olhar para os dois lados, para as duas pontas, porque não tem como garantir um atendimento qualificado se esses profissionais não estão bem, se esses profissionais não se sentem tranquilos emocionalmente para poder desenvolver as suas ações. Então, a gente poderia falar de várias ações muito interessantes, os faraus, pelos meios digitais, os jovens têm mais facilidade de acesso aos celulares, ainda que também sejam jovens de baixa renda, eles, de alguma forma, têm mais acesso do que as crianças e muitos espaços, juventudes em pauta, enfim, várias coisas, tem vários projetos têm acontecido, especialmente no campo das artes voltado a este público. Então, a gente tem tentado de alguma forma, mais do que nunca, ser esse lugar de acolhimento para as pessoas e de possibilidade de minimamente criar um espaço de contato, de convívio e de, quem sabe, com isso, um pouco mais de leveza na vida das pessoas. Eu agora vou pedir ao nosso professor Glaucio e vou fazer duas perguntas para ele. Uma é pedindo que ele conte um pouco sobre as iniciativas que ele tem realizado, como ele mencionou, que na segunda parte ele traria, com seus alunos, seus estudantes no município de Paulista, que a gente teve o privilégio de acompanhar ao longo do ano passado. Estar onde eu estou no Itaú Social permite esses privilégios da gente assistir o que ocorre nas escolas públicas de redes municipais como o de Paulista, que o professor Glaucio faz parte, a gente se encontrou lá no Todos pela Educação exatamente na virada da pandemia, mas ele tem feito um trabalho incrível lá em Paulista. O município como um todo tem sido um destaque nessa relação com as famílias, com a comunidade do entorno das escolas. Então, eu quero que ele conte um pouco isso na perspectiva da inovação e do uso social das tecnologias, que é isso que Paulo Freire falava. Mas eu quero também, Glaucio, mencionar uma pergunta feita pelo chat aqui para você, que é como você enfrentou e como você está enfrentando nesse período o problema de alguns alunos não terem esse acesso de equipamentos, de internet, de conectividade, vamos falar assim, de maneira geral, porque ele envolve tudo isso. E se você conseguiu transpor para o digital, esses princípios que você menciona de participação e de aprendizagem com sentido que conseguiria garantir no presencial. Eu quero mencionar só aqui, um passando antes de Glaucio pegar a palavra para responder essas coisas, que a gente tem tocado aqui na nossa conversa muito sobre as questões de saúde mental. Inês mencionou do enjaulamento, Glaucio falou do distanciamento, Maria Augusta está falando dos riscos enormes, principalmente de jovens e jovens adultos com relação ao suicídio. Eu tomei conhecimento através de uma profissional de assistência social que a Fiocruz está fazendo cartilhas orientadoras a partir de conhecimento de psicologia para questões de saúde mental na pandemia. Então eu sugiro, a gente vai colocar no chat que vocês tenham acesso a essas cartilhas para verem se elas de fato são úteis. Está certo? Glaucio, passo a palavra para você. Se precisar de um lembrete nas perguntas, pode contar comigo aqui. Está ok, Angel. Você está aí a post para repassar as perguntas. Então vamos lá para o segundo momento e através do relato eu já vou respondendo as questões aí que foram propostas. Então vamos fazer um breve compartilhamento aqui das experiências e aí eu vou mostrar um pouco das experiências antes da pandemia com o uso dessa tecnologia com foco no social e a partir de 2020 como nós lidamos com isso. Então vamos lá. Esse é um projeto que eu tenho chamado Leitura na Esquina que é uma biblioteca itinerante. Sou apaixonado por livros então eu identifiquei aqui na minha cidade que havia uma demanda por livros bibliotecas escolares. Então é um trailer eu estou sentado no trailer estou com uma camisa amarela e esse trailer está com basicamente em 5 mil livros. E aí eu levo esse trailer para as escolas. Eu levei esse trailer para a escola que eu dou aula e pedi para os alunos pegarem um livro e para o meu espanto eles não quiseram entrar. De uma turma de 30 apenas 10 alunos quiseram entrar e aquilo me inquietou. Então a partir daí eu comecei a pensar em estratégias diversificadas para a prática de leitura e propus para os meus alunos um desafio que tal a gente ler para pessoas cegas? Como é que se lê para uma criança cega? E aí o desafio foi esse eu não seria o leitor final meu aluno sabia que faria uma leitura mas para as crianças cegas de município que nós temos aqui. Então a partir daí eu desenvolvi com eles esse projeto chamado Olhos de Emoção Ouvidos de Fantasia várias estratégias de leitura aqui eu estou sentado com eles numa sala todos em círculos cada um com o livro estamos lendo um texto sobre uma a história de uma menina que mora num lugar bem frio e aí para contextualizar esse frio cada aluno está com uma pedra de gelo na mão e a gente lê e vai sentindo esse frio da leitura para depois discutir. Então são várias estratégias aqui eles estão lendo na frente do espelho e aí a tecnologia rústica quando a gente pensa em tecnologia não precisa pensar no digital só pensa no rústico também Paulo Freire disse que nem o novo nem o velho mas os dois repensados e aí para trabalhar essa interpretação entonação ritmo de leitura expressividade cada um tem que ler na frente do espelho aqui é para trabalhar a sonorização da história a sonoplastia tinha um monte de instrumento lá quebrado na escola escanteado então pegamos isso e reutilizamos para que eles fossem encaixando sonoridade dentro das histórias aqui são recortes então aqui eu tenho uma sala de aula uns alunos com um instrumento nas mãos um aluno com um caixa e o outro com um prato na mão um instrumento chamado prato e o momento de sensibilização como eles tinham que ler para crianças cegas eu tive que sensibilizá-los o olhar para o outro a empatia e aí eu peguei uma venda várias vendas e os alunos estão aí vendados ouvindo audiolivros são aqui quatro alunos sentados com a venda nos olhos e eles estão ouvindo para se colocar no lugar do outro como é que eu leio para uma criança cega como é que ela se sente aqui eles estão trabalhando essa leitura táptil estão ainda vendados e cada um está com dois alunos um de frente para o outro os dois estão em camisa branca e eles estão aí manipulando objetos para tentar descobrir o que é e aqui o momento dessa tecnologia mais atual eu tinha um celular só para gravar então eles iam lendo e eu ia gravando tem aqui uma aluna ou eu estou segurando o celular a aluna está lendo à minha direita e eu fui gravando e aqui nós utilizamos um editor de áudio que é o Audacity é um software e aí nós pegamos esse áudio fomos colocando a voz dos alunos e fazendo os efeitos junto com eles e eles puderam aprender um pouco sobre essa tecnologia de edição e aqui o produto final esse é o aluno Luan o aluno cego eu estou aqui sentado ao lado dele estou com a camisa vermelha esse aluno está com a camisa branca o aluno está usando um headphone e ele está ouvindo as histórias que os alunos gravaram então é isso quando a gente pensa nessa tecnologia como meio os alunos sabiam que iam ler mas não ler para mim eles iam ler para uma situação real e a leitura precisava ser competente precisava ter ritmo interpretação expressão precisava ter vida então esse foi um projeto que nós desenvolvemos aqui com os alunos em 2020 em meio à pandemia um desafio para todo mundo os alunos em casa eu aqui na minha casa eu propus para eles uma parede sonora o que eu precisava dos alunos era voz então nós começamos a estudar o livro da Djamila Ribeiro Pequeno Manual Antirracista e a partir desse estudo eles criaram uma aqui é o livro né e eles criaram um perfil no Instagram era um espaço de expressão eu precisava saber como aquele aluno estava pensando o que é que eles estavam escrevendo né a apropriação desse saber sobre o racismo então um canal que eu utilizei foi uma conta no Instagram e aí nós fomos criar vários posts e separamos grupos cada grupo tinha que criar fazer uma postagem dentro desse tema e depois nós fizemos as gravações eles gravavam em casa deixa eu voltar aqui pronto eles gravavam em casa depois que eles gravaram eu transformei isso em QR Code não dava para eles fazerem o QR Code mas eu conseguia fazer então eu transformei a voz dos alunos passei para o QR Code o QR Code são códigos que nós utilizamos hoje em dia e depois os alunos então depois que gravaram eu imprimi tudo e coloquei isso num espaço aqui na cidade que é o parque da cidade então todo mundo que chegava no parque se deparava com uma instalação diferente uma parede sonora e aqui as pessoas os adolescentes aí rebeldes sem máscara super heróis peito de aço as pessoas lá apreciando e ouvindo cada cartaz desse cada código tratava de uma temática do racismo então o que eu precisava era dar voz e foi possível fazer isso mesmo à distância e finalizando 2021 o desafio para os meus alunos é pensar nas fake news eu apresentei para eles uma pequena pesquisa e aí depois eu peguei um como é que se diz um google form mandei para eles passem essas perguntas para as famílias de vocês dentre as perguntas estavam lá você sabe o que é uma fake news você costuma compartilhar sem investigar qual o efeito das fake news na pandemia ou melhor qual o efeito das fake news na vacinação a partir dessa problemática nós começamos a estudar as fake news a ideia aqui é educação midiática é habilitar o aluno para um olhar crítico para ter esse esse olhar mais mais apurado para o mar de informações que chegam então eu acho que com isso eu vou parar aqui o compartilhamento eu acho que isso responde a questão quando a gente pensa essa tecnologia como meio e ela tem que alcançar esse social e é preciso que a prática desse professor ela seja de fato olhando para fora da escola quando você faz esse link com o social tudo toma um outro significado os alunos agora estão trabalhando comigo essas fake news e o produto final deles vai ser uma campanha educativa em vídeo eles vão usar o aplicativo em short e uma coisa interessante aí fica a dica para todos os professores que estão aqui teste tudo que você vai fazer com o aluno teste tudo para eu poder usar o celular e fazer todo esse trabalho eu tive que testar tudo a sequência que eu ia fazer a sequência de imagem o som que eu ia usar o projeto ele é grande mas uma dica é teste tudo antes se você testar e colocar na sua sequência dá certo é o que eu tenho vivenciado agora com meus alunos mesmo a distância estão produzindo muito produzindo muito mesmo inclusive uma a imprensa do município soube e aí pediu para falar com uma aluna para entrevistar uma aluna e ela está lá toda empolgada porque está dando entrevista para a imprensa falando sobre as fake news e eu gostaria de fechar essa fala estou falando muito Ângela desculpa aí eu gostaria de fechar esse momento com um poema está nada está nada está falando bom está falando bem está bom me perguntaram aqui no chat a idade dos alunos esse projeto está sendo desenvolvido com alunos do oitavo ano o nome do projeto é fuja da fake e foque no fato fuja da fake e foque no fato aí tem um poema do Manuel de Barros belo poema e belo poeta ele diz o seguinte eu estava parado no meio de uma oração como se eu estivesse desenvolvido a vermes veio a minha professora e me ensinou tudo o que você precisa fazer é tirar do seu texto as palavras bichadas de seus próprios costumes falou poesia é um desenho verbal da inocência é um relato do aluno que queria escrever um poema e estava travado a professora dá uma dica ressignifique as palavras repense as palavras e aí parafraseando eu digo para o professor o professor precisa repensar a sua prática tal como um poema repensa as palavras e aí quando ele ressignifica a sua prática o seu pensar a educação é transformadora eu vou trazer uma pergunta de volta para a Inês agora para que a tecnologia digital possa ser uma aliada dos professores a gente viu alguns exemplos muito bons nos processos de ensino de aprendizagem o que é que precisa ser transformado Inês na formação dos professores para que o uso seja realmente produtivo e aí mais uma que é e na educação infantil é possível usar tecnologia digital se sim como é Patrícia Dias que traz essa pergunta para você é uma pergunta complexa mas eu acho que o central é uma perspectiva pedagógica voltando a esta discussão de o não instrumental me parece que o central é começar pensando que é a ensinância que estamos fazendo aí se estamos na escola ou em outro espaço pedagógico de que situação se trata e eu acho aí que a pandemia talvez eu este ruido ou não escuta um ruido atrás aí Adriana sim aí vamos digamos creo que aí o eje quizás o problema com a formação de tecnologias educativas foi que não considerou suficientemente esta dimensão pedagógica para mim na pandemia por exemplo e aí estava quando me interrompe nos permite este cambio de condições que nos obrigou a ter que inventar outras formas e isto de como damos classe com WhatsApp de as cartinhas de la televisão de online quando podemos simultâneo bueno tuvimos que desplegar nossos processos de trabalho tuvimos que pensar bueno queremos por exemplo se estamos centrando todo o nosso trabalho em mandar actividades recibir actividades evaluar bueno é isso o que queremos fazer ou queremos fazer coisas como as que propõe Glaucio que tem que ver com outro tipo de encontro pedagógico outro tipo de trabalho com o linguagem outra invitação eu acho que aí há um assunto também muito importante que ver os são os da educación pensando nesta poesia de Manuel de Barros a que invitamos algo porque muitas vezes não invitamos nada imponemos a que invitamos creo que a formação tem que ir muito por este lado e volvo a la experiência que fizemos em Córdoba tinha muito que ver os primeiros módulos de formação não tinham que ver com a tecnologia com a escola e a pedagogia e a partir de posicionarnos distintos como maestras como maestros empezamos a trabalhar a tecnologia de outra maneira e volvo a esta ideia de formas do trabalho escolar que formas toma o trabalho escolar trabalho como isso que organiza Glaucio por exemplo disponer uma escena na qual les pido que contactem com os sentidos traigo outros materiales traigo outras propostas isso é uma escena pedagógica muito interessante muito produtiva de isso se trata e sendo a pergunta da educação infantil eu acho que em todos os niveis podem usar medias digitales mas me parece que aí o ponto crítico é como para que qual é também uma vez que sabemos para que podemos dizer estas plataformas estas aplicaciones nos sirven mais ou nos sirven menos pongo um exemplo em educação infantil por exemplo há algumas aplicações que são realmente muito eu diria que estão por detrás de o que esperamos que sean os processos de letramento em as crianças então dizem unir com flechas são muito comerciales todo o tempo estão cheios de propaganda essas aplicações para mim não são muito útiles ou qual é a resposta correta todo o tempo é como um acertijo uma adivinância acho que a diferença de essa por exemplo há outra aplicação que a mim me gusta muito que se chama agora me esque que é que é uma aplicação e não estou fazendo propaganda não tenho nada que ver mas me gostou a concepção pedagógica porque era contar uma história então esta aplicação permite trabalha muito a oralidade e os filhos podem armar seus personagens com algumas opções mas também criar personagens novos podem poner um escenario podem poner uma música contem uma história se gravam se escutam e se escutam e se escutam e van aprendendo a contar historias entendendo que por se perdieron e tem que volver a contar ou nada como que é uma herramienta de trabalho lindíssima e funcionou muito bem então há bons programas e há programas pouco interessantes e é importante esta formação pedagógica para ter um criterio pedagógico de por que selecionamos certos programas eu diria que usar por supuesto os medios digitales en todos os niveles pero hay que usar medios digitales interesantes buenos productivos sugerentes intelectualmente estimulantes éticamente que estemos de acordo con eles e que não seja problemáticos me parece que aí vão armando alguns criterios para selecionar as tecnologias com as que podemos trabalhar traz pontos eu acho que são vamos dizer assim não há inovação em dizer que para ter pedagogia ter didática ensinar bem o que precisa se fazer é montar como o Glaucio falou montar um cenário um caminho um planejamento quais sequências que vamos contemplar quais alternativas que precisamos ter para uma sala de muitas crianças e muitos adolescentes é o trabalho do professor bem formado a tecnologia entra como auxílio ao fluxo para discutir um pouco esse fluxo mas esse fluxo precisa existir antes da tecnologia a gente não precisa rebocar a pedagogia na tecnologia ao contrário a tecnologia que tem que vir após a pedagogia e é muito bom ouvir você do seu saber contar isso para todos nós como a gente está se encaminhando agora perto do final eu vou começar a convidar vocês três a começar por Guta de fazer seus comentários finais e nossa audiência está pedindo implorando praticamente que 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 nos deem nessa fala final referências para todas essas perguntas que foram respondidas por vocês referências de livros de sites que vocês possam ter recomendações de aplicativos como Inês acabou de fazer do Puppet Pulse agora e ela deixou claro que ela não tem absolutamente nada que ver com isso mas ela acha um bom aplicativo para crianças na educação infantil se vocês os tiverem agora que encaminhem para a gente aqui pode ser no chat pode ser na fala de vocês para facilitar então eu vou começar por Maria Augusta depois eu vou pedir a Glaucio e terminando com Inês tudo bem assim considerações finais vocês levem mais ou menos cinco minutos seis cada um que a gente está com o horário quase finalizando e aí depois a gente se vocês vamos lá depois vocês terminarem eu volto a tela bom gente eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhar com vocês esse momento eu sei que a gente está vivendo um momento muito complicado é muito difícil para todos nós olharmos para essa situação e encarar o que é que nós vamos fazer então eu quero aqui mais do que uma referência uma mensagem de vamos acreditar que a nossa ação ela vai transformar ela transforma o mundo e a gente precisa acreditar nisso e seguir em frente por mais desafiador que isso possa nos parecer correção à internet lá na primeira eu não falei tipo falei com minhas histórias e não falei sobre a tecnologia tecnologia eu acho que não é possível que se não há democratização de acesso não há possibilidade de uma educação justa de uma educação igualitária equitativa então essa é a minha resposta para a minha primeira pergunta e eu gostaria então de dizer isso que a gente precisa sim dessa tecnologia a gente precisa sim dessa capacitação dos professores mas eu ainda acredito que há preciso mais do que tudo isso é preciso a vontade e a crença na mudança apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo é preciso a crença eu fico devendo essa questão de sites ou coisas eu posso passar na sequência porque como eu disse quem produz que o Glaucio citou fica mais com os educadores eu de fato não faço isso uso poucos recursos pensando em criação de vídeos nesse sentido mas com certeza eu posso me informar com eles que eles acabaram conhecendo muitas propostas e muitas possibilidades deste uso e eu posso encaminhar depois para enfim para o pessoal do seminário para que eles possam compartilhar com os interessados e aqui eu deixo o convite para que vocês possam conhecer um pouco do que foi realizado ao longo deste ano pelas diferentes equipes do núcleo Infâncias e Juventudes do SESC esse núcleo tem mais de 200 educadores hoje no regional São Paulo e tem muito material desde coisas simples como brincar de stop nas redes sociais atividades mais complexas que exigem maior envolvimento das crianças dos adultos enfim existe muito material disponibilizado e eu queria deixar esse convite aqui para vocês então obrigada espero que todos e todas fiquem bem com saúde e que enfrentar esse momento obrigada muito obrigada Maria Augusta Cláudio bem eu gostaria mais uma vez agradecer pelo convite fiquei muito feliz com essa experiência agradecer a palavra da Guta né Maria Augusta da professora Inês já estou com seu livro aqui professora quando o mundo girar e nos encontrarmos vou querer ir a o autógrafo tá estou com seu livro aqui estou lendo agradecer a mediação da Ângela e reiterar a necessidade de sempre repensar a prática de ressignificar a prática enquanto professor e nunca deixar de olhar para esse social porque se o professor fizer isso ele vai ficar isolado na ilha da sua sala de aula e a pragmática é o fazer é a educação maker mesmo e não é modismo é aquilo que de fato torna o ensino significativo né que torna dá mais vida para a prática do professor então eu vou terminar como como terminei a primeira parte que o professor possa ressignificar a sua prática tal como a palavra é ressignificada num poema fica a reflexão de tudo que é possível ressignificar na prática docente muito obrigado a todos e a todas obrigada Glaucio eu ainda vou visitar aí Paulista vou passar a palavra agora para Inês pedir para que ela faça suas considerações finais e traga alguma referência a mais dizendo a a Guta também que ela passou os hashtags do Sesc e isso é bastante para a gente encontrar nas redes sociais são referências também muitas como comentário como comentário final diria bueno creo que há quem dizem que este foi e será um ano dois anos perdidos e eu acho que por aí o que tem que pensar é que vamos aprender de isto estamos passando como sociedade como humanidade eu acho por uma experiência límite que aprendemos para mim e minha parte optimista espero que seja uma boa oportunidade para reimaginar a escola para reimaginar a pedagogia me parece que temos que fazer muito mais centro e isto estamos aprendendo em pedagogia do cuidado em economia do cuidado as economias estão muito centradas na extracção no crescimento que parecia limitado não importava que custo não importava a desigualdade acho que estamos aprendendo a importância de colocar no centro o cuidado da vida de nós mesmos de os demais do conhecimento do público da democracia também então acho que esse aspecto do cuidado tem que ser um aspecto central e ojalá que reorganize a escola eu me imagino a volta e por o que estão contando algumas experiências de volta das escolas presenciales escolas mais hospitalarias não no sentido de hospitales mas realmente de la hospitalidade de la tranquilidade de acoger cálidamente de la generosidade me parece que as escolas têm que ubicarse mais nesse plano me imagino eu também que tendríamos que ter um currículo mais selectivo tivemos que aprender a resignar muitas coisas a centrarnos no essencial bom por aí agora tem que dar esse passo e saber que é mais importante a profundidade no trabalho com o conhecimento que a extensão e que essa ideia de mais, mais, mais como civilização como sociedade humana algo disso temos que pensar e também fazer menos centro de uma avaliação burocrática e mais em que acontece com o que nos quedamos e com o que nos quedamos pensando em um futuro mais de novo mais generoso com os que vêmem como referências há muitíssimas educa-media o que dizia há muitos anos Ramos e falamos com a professora Maria Augusta Maia de Araújo como eu falei no início estou fazendo como o rádio faz no final eu conto quem é que estava aqui nesse papo conosco eu quero agradecer muito quero fazer uma citação já que Paulo Freire foi trazido tanto ele é um dos pesquisadores é o terceiro pesquisador mais citado no mundo e eu quero destacar aqui a importância de uma fala dele só para os educadores que sabem o que é isso é que é preciso ter esperança mas tem esperança ter esperança do verbo esperançar porque tem gente que tem esperança do verbo esperar esperança do verbo esperar não é esperança é espera esperançar é se levantar esperançar é ir atrás esperançar é construir esperançar é não desistir esperançar é levar adiante esperançar é juntar-se com outros para fazer do outro modo então a gente abriu aqui falando de outras experiências e aí eu vou agora convidar a Juliana Ruschel que quer nos mostrar as ilustrações bonitas que ela sempre produz nas mesas então Juliana por favor é sua vez agora obrigada Angela agradeço também a Inês a Maria Augusta o Glaucio é nossa um enorme prazer escutar vocês acho que hoje a mesa ela foi uma mesa de possibilidades para a gente né imagino que assim como vocês eu também estou me sentindo esperançosa né como a Angela trouxe né cheia de esperanças então esse foi o primeiro ah desculpe antes eu vou fazer a minha descrição eu tenho 46 anos sou branca tenho cabelos e olhos castanhos estou usando uma camiseta listrada de azul e branco na cozinha da minha casa atrás de mim tem uma cristaleira com xícaras e copos eu costumo fazer meus registros e os registros de hoje são assim são desenhos em folhas de papel brancas e eu uso caneta preta caneta de ponta grossa para fazer os meus desenhos esse primeiro desenho eu fiz um mar revolto e no meio do mar uma jangada com algumas pessoas tentando subir na jangada outras se afogando foi um pensamento a partir da fala da Angela no início da tarde dizendo né desse momento que a gente está vivendo dessa segunda onda que na verdade é uma sensação de uma onda que nunca parou de crescer né e que traz enormes desafios né como a invasão a invasão escolar a diminuição de renda né a gente está aí nessa onda tentando sobreviver depois a partir da fala da Inês eu desenhei uma janela dentro dessa janela um computador e um celular que está conectado no WhatsApp e na tela do computador tem uma carteira um caderno e uma lousa eu achei muito interessante o início da fala da fala toda né mas esse desenho fala sobre o início da fala da Inês né de que tecnologia na educação não é só essa tecnologia digital que a gente pensa no primeiro momento né mas que a lousa é tecnologia o caderno a carteira e a janela também depois ainda na fala da Inês eu fiz esse desenho é um quarto de uma criança de um menino eu pensei nesse quarto tem uma janela uma cama um criado mudo em cima do criado mudo tem um relógio despertador na parede tem uma prateleira com carrinho porta-retratos e livros aí eu fiz diversas pinturas na parede desse quarto e já vou escrever essas pinturas mas que remete a uma ideia de pintura rupestre e acho que ficou bem forte a fala de hoje que também foi dito na mesa de ontem né a importância da arte para a criação de identidade e como a Inês trouxe a solidão do adolescente como está difícil para os jovens né acho que a Inês falou disso mas a Guta também reforçou né o Glaucio também trouxe essas questões então eu desenhei na parede desse quarto como se fossem pinturas rupestres aqueles desenhos não sei como chamar isso mas que os presos fazem dentro da cadeia contando os dias né a quanto tempo eles estão encarcerados depois eu fiz um desenho do menino sentado sozinho numa ilha o menino com uma bola de ferro essa sensação de falta de mobilidade e fiz o menino também desenhei o menino na parede sozinho dentro de uma garrafa vagando no mar pensando nessa solidão dos jovens nesse momento pandêmico que a gente vive e da arte como forma de expressão e elaboração de questões profundas que como a Guta trouxe casos inclusive de suicídio realmente não está fácil e aí a partir da fala da Guta fiz esse desenho e o desenho é no mar a questão do mar da água ficou muito presente desde que a Ângela trouxe a onda o mar ele entrou nos meus registros de hoje então o bote salva vidas e eu fiquei pensando nesses educadores do curumim que não deixaram ninguém a deriva eles foram um a um trazendo para o bote essa escuta sensível a partir da realidade de cada um a partir da necessidade de cada um então o desenho é isso é o bote salva vidas três pessoas dentro do bote três pessoas dentro da água e as pessoas que estão no bote estão tentando trazer essas pessoas da água para dentro do barco esse desenho eu fiz já a partir da fala do Glaucio o desenho ele representa uma mesa como se fosse uma mesa de jantar tem a mão de uma pessoa com uma faca né a cortar um computador que está no centro da mesa como se o computador fosse a refeição e em volta do desenho na borda toda tem pedaços de pratos garfos e facas das pessoas que estão esperando ali para serem servidas que tem a ver com a fala do Glaucio sobre a falta de recurso né de que forma às vezes a gente tem que tentar dividir e multiplicar esse recurso para poder dar essa acessibilidade a todos mas o Glaucio trouxe também muito essa ideia das possibilidades né eu acho que para quem é professor com certeza né deve ter cheio de ideias aí para fazer com seus alunos então esse desenho eu fiz uma roda uma roda de aparelhos celulares né achei interessante que a roda apareceu na fala de ontem também como uma proposta potente para ser trabalhada na educação que é um momento de troca de escuta e o Glaucio trouxe para a gente essa possibilidade de fazer a roda né já que a gente não pode fazer pessoalmente mas fazer virtualmente usando os celulares né teve a ideia também dos diários né considerando quem também não tem celular e que pode fazer essa troca de diários de correspondências né um motivo dessa ideia e aí ainda pensando na fala do Glaucio eu fiz agora nesse desenho um mar novamente com computador como se fosse um um polvo dentro desse mar com essa ideia de mar de tecnologia né então é um computador que está aberto dentro do mar com vários cabos e fones de ouvido que saem desse computador como se fossem os tentáculos dele e aí representando também essa ideia que ele trouxe do Paulo Freire né de que a tecnologia não é anjo nem demônio e e que a gente tem que pensar no uso que se faz dela né então esse esse desenho representa essa ideia e aí no fim ainda a partir da fala do Glaucio né mas que também foi reforçada por todos na mesa essa necessidade que a gente tem de ajudar os alunos ensiná-los a selecionar a informação então nesse desenho eu fiz um adulto e uma criança dentro de um barco puxando uma rede de pesca e dentro da rede tem aparelhos celulares laptops então é essa ideia se a gente tem um mar de tecnologia preciso jogar essa rede e ajudar a selecionar a informação que é um cuidado ao mesmo tempo né acho que ficou bem forte isso na fala do Glaucio ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação a gente precisa saber selecionar né tomar cuidado com as fake news aprender a se aproximar se aprofundar também nas questões então esses foram os registros de hoje eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar aqui o meu olhar com vocês e eu que parabenizo vocês muita sempre muita aprendizagem pra mim também um enorme prazer obrigada multiletramentos isso viu Juliana que beleza veio uma sistematização feita por você com tanta beleza e sensibilidade mas também com tanto foco no que foi falado de relevante né eu só vou finalizar aqui trazendo uma resposta pra uma pergunta que foi feita pros três eu resolvi tomar pra mim a resposta que é qual é o papel do Estado nessa conectividade pra todas as crianças adolescentes e jovens nas escolas o papel do Estado é extremamente relevante nós como cidadãos precisamos atuar pra que haja haja verbas voltadas pra conectividade mas com muito planejamento o Brasil não pode sair fazendo coisas sem pensar primeiro a conectividade no Brasil é complexa existe recurso e está sendo discutido no Congresso Nacional e a gente precisa trabalhar com nossos congressistas quem conhece quem trabalha a Frente Parlamentar de Educação está trabalhando com essa temática pra poder imprimir um pouco mais de força e rapidez no aumento da conectividade para equipamento para acesso à internet no Brasil oxalá a gente consiga isso com mais agilidade e eu quero agradecer muito a todos a Juliana que trouxe essa maravilha de arte pra nós agora pra finalizar a Guta que trouxe todas as experiências dela nesses anos todos a Glaucio com as experiências de Paulista a Inês ao Sesc ao Instituto Emília ao SEDAC a todas as equipes que estão aqui dedicadas pra fazer esse seminário tão bonito sempre e dizer que amanhã nós teremos mais uma mesa a mesa 4 que vai ocorrer às 16 horas cujo nome é que leitores queremos formar eu vou adorar ver porque eu adoro isso vai ter a participação de Marina Colassanti de Mônica Corrêa Batista e de Luciana Gomes eu agradeço a vocês todos participar aqui conosco hoje e um ótimo final de tarde pra todas e todos